Eu vou fazer aqui uma vídeo-resposta, que é algo que eu faço pouquíssimas vezes para explicar um termo que ficou mal entendido no outro vídeo, onde eu citei os caipiras ou neo-caipiras. Para deixar bem claro, quando eu falo de caipira, eu não estou falando de alguém do interior. Não tem nada a ver com isso. Estou falando de um sujeito igual esse, jeca tatu. Sujeito ignorante, sujeito atrasado. E é essa mentalidade que eu critico no Brasil. Para quem não sabe quem foi jeca tatu, é um personagem Monteiro Lobato. Pesquisa aí na internet o que você acha. E quando eu falo de caipira, logo me vem à mente o MST. Inclusive eu fiz um vídeo antigamente sobre o MST, chamado MST Organização Criminosa. O MST vive do conflito agrário. E é um movimento que busca a reforma agrária prevista na Constituição. Já deixando claro aqui que eu sou contra a reforma agrária. Eu não acho que dividindo as terras, simplesmente o Brasil vai melhorar. Ou vai adiantar alguma coisa. Então o MST, ele pega um monte de sujeitos ignorantes em torno dessa causa. Quando ele consegue assentamento, se ele deixar o sujeito à própria sorte, que em geral é um analfabeto funcional, aquilo lá se transforma em uma favela rural. Ou seja, o sujeito busca uma terra, sendo que não tem capacidade nem de cultivá-la. Aí entra o governo, e tudo sustentado com o nosso dinheiro, para dar assistência técnica a esses ignorantes, a esses jecas, a esses caipiras. E aí com sorte o sujeito progride um pouco. E isso quando ele não vende a sua terra, o que é completamente ilegal. Aí o Jair Sonrosa, do canal Casando Verbo, fez um vídeo resposta sobre isso, dizendo que não faz sentido eu criticar o pequeno agricultor, quem que vai plantar o trigo, quem que vai fazer. Eu acho até meio hipócrita isso, falar dessa forma, porque fica parecendo que, assim, alguém vai ter que fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar nesse emprego. Existem subempregos que ninguém quer. Agora o sujeito que é limitado intelectualmente, ele tem que sujeitar aquilo. Agora, eu sou radicalmente contra trabalhos braçais. Por quê? Porque eu acredito na tecnologia. E aí entra de novo o MST, entra os sindicalistas, entra todos aqueles socialistas que defendem a manutenção do que existe hoje. Ou seja, qualquer avanço tecnológico, eles rejeitam. Já vai um babaca na TV falar, não, mas isso vai gerar desemprego. E daí? As coisas mudam. Então a gente vive aquela mentalidade de século XIX, onde imagina aquela ideia romântica do pequeno agricultor com a sua família, tendo a sua plantação, e acorda cedo, e trabalha duro, e todo mundo acha isso lindo e maravilhoso. O que vai ser o futuro? No futuro, esse sujeito vai ser extinto. A gente vai mecanizar a agricultura violentamente. É isso que eu acredito. Mecanização da agricultura. Ou máquinas, ou robôs vão fazer esse trabalho. Inclusive eu não preciso falar só da roça. Posso falar aqui da cidade grande? Pega, por exemplo, a profissão de ascensorista. É a profissão mais idiotizante, imbecilizante da fase da terra. Pagar o sujeito pra ficar apertando o botão. Eu poderia falar, por exemplo, de índios também. O que há pra ser elogiado em índios? Eu lembro até de uma reportagem, um helicóptero passou em cima de uma aldeia, de uma tribo isolada da Amazônia, e aí eles usando o arco e flecha contra o helicóptero. Aquilo lá é o símbolo máximo do atraso. E eu tenho que desprezar aquilo. Eu não tô dizendo que a gente vai ter que ir lá e civilizar aqueles índios à força. Eles vão continuar lá com a vidinha deles, com o arco e flecha, vivendo o modo de vida de séculos atrás. Só que eu lamento. Eu, por exemplo, tenho vizinhos caipiras. São vizinhos que não têm acesso à internet. O sujeito que não tem acesso à internet, que não usa internet, do meu ponto de vista, está completamente fora do mundo. Eu sei que alguém vai chear, vai reclamar, falar que não, que a vida não é só a internet, ou quem tem acesso à internet. Só que você perde muito não tendo acesso à internet. Essa que é a verdade. Você fica restrito lá ao seu distrito, ao seu bairro, a menos que o sujeito leia um livro, leia jornal. Às vezes nem isso. Então o sujeito fica só naquela cultura boca a boca, e aquilo lá é o máximo de informação que ele coleta. E uma das coisas que eu mais repudio é o sujeito que tem um trabalho braçal e fica naquilo por anos, décadas. Ele não evolui. Então esse é o exemplo do jeca. Aí o sujeito fala assim, ah, meus avós trabalharam na roça a vida inteira. Tá bom. É a época dos seus avós, bisavós. Aí vamos supor que você quer seguir esse meio de vida, e você vai fazer a mesma coisa que seu avô fazia a vida inteira. Você não está evoluindo. Agora, se você propõe uma mecanização, um avanço tecnológico, aí eu apoio. É diferente. Então deixar claro aqui, eu falo de caipira, não é você que mora no interior. É o sujeito que tem uma mentalidade de jeca tatu. Atrasadíssima. E aí as pessoas vão dizer que eu tenho que respeitar diferentes modos de vida. Não é questão de respeitar, eu não preciso respeitar nada. Eu posso criticar o que eu quiser. Um outro sujeito até chegou a ameaçar, dizendo que eu ia tomar uma surra. Falei, tomar uma surra agora porque você está expondo sua opinião. Cada um vive como quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou até as pessoas para mudar o estilo de vida delas. Agora, eu posso emitir a minha opinião. E com uma certeza eu tenho. O futuro não terá trabalho braçal. A tecnologia vai evoluir cada vez mais. E os trabalhos braçais atuais serão extintos. É igual a Dilma Lardiano, que vai trazer uma fábrica de tablet para o Brasil, que é uma idiotice. Ela vai criar uma linha de montagem e vai botar um monte de gente lá para fazer trabalho braçal, ficar parafusando, colocando placa. Isso aí não acrescenta nada. O valor real do produto, onde se ganha dinheiro, é onde se desenha o produto. Onde se cria o projeto. Agora, simplesmente ter uma fábrica, uma linha de montagem, e você falar que isso cria emprego, isso não vale nada. Você apenas transforma o ser humano em um robô. Não vejo nada de bom nisso. Pensar que a pessoa tem um cérebro para usar, criativo e limitado, e ela fica limitada a um trabalho absolutamente idiotizante, que uma máquina poderia fazer. Ou, no futuro poderá fazer.